Olá meninas e meninos, eu sou a Sara Antunes e este é o meu canal. Vamos transformar este quadro de cortiça? Está feio e sem graça. Para isso vamos usar tinta acrílica preta em um rolo para pintar tanto a cortiça como a moldura. Não esqueça de subscrever o canal, ativar o sininho para receberes mais vídeos e partilhares o vídeo com os teus amigos. Já viste o meu vídeo que reutilizo garrafas de água e transformo em pincelos? Vou deixar nos cards em cima, à sua direita. Depois de pintar-te. Mas não te preocupes com o que está pintado, porque vamos usar trapilho e cola quente para o boi feitar. O que achaste do vídeo? Como estás do quadro? Quais cores diferentes? Comenta aqui em baixo. Tchau! Beijinhos!